Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Porque a nossa história já vai começar! Ouça o canto da coruja te chamando pra sentar Preste muita atenção, a história já vai começar! Era uma vez, uma menina que um dia pegou sua pá, seu regador E saiu para plantar um beijinho Peraí! Eu disse que ela saiu para plantar um beijinho? Sim! Ela plantou um beijinho! E a sua plantação recebeu sol, água e muito carinho Depois a menina esperou, 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 esperou Até que duvidou e ficou chateada Mas de repente, imaginem só, o beijinho começou a brotar Viva! Viva! A menina pulava de alegria E seus amigos logo correram para ver Uau! Como isso é possível? Eles perguntaram E todos ficaram observando maravilhados Aquela plantinha cheia de beijinhos Vamos partilhar beijinhos! Disse a menina Não! Não faça isso! Isso é muito raro! Se você colher os beijinhos, não vai crescer mais! Disseram os amigos Mas a menina nem quis saber Colheu os beijinhos E decidiu espalhá-los por toda a parte Ela espalhou aqui e ali Lá em cima, lá embaixo Não importava se fazia sol ou chuva A menina levava amor e alegria por todo o canto E ela distribuiu todos os beijinhos que colheu Até acabarem Que pena! Já era tempo de voltar para casa Então a menina foi embora Mas ela aprendeu que basta um beijinho Para a felicidade não ter fim E vocês? Já espalharam seus beijinhos hoje? Segurem aí o meu A coruja piou A história terminou Quem gostou, balance as mãos E faça um grande coração E eu e a coruja faladeira Esperamos que vocês tenham gostado dessa história A gente se vê no próximo vídeo Fiquem bem! Tchau, 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 tchau Vamos lá.